Olá! Olha eu aqui de novo! Tudo bem com vocês? Olha, um abraço bem apertadinho para todo mundo, tá? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu só queria ficar milionária, mas tá bom. Então vamos lá. Antes da gente iniciar a nossa aulinha de hoje, a gente vai fazer o quê? Orar. Muito bem, conversar com o Papai do Céu, tá bom? Então vamos lá. Junta os pezinhos, junta as mãozinhas, fecha o olhinho e baixa a cabecinha. Papai do Céu, muito obrigado por mais esse dia. Te agradecemos por todas as coisas boas, por todas as bênçãos recebidas. Querido Papai do Céu, queremos te apresentar a nossa saúde, o nosso bem-estar. Te pedimos que repreenda toda a enfermidade, toda a doença, todo o cansaço. renova as nossas forças, o nosso ânimo, abençoe a nossa aulinha de hoje, nos livra de todo o mal. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Muito bem. E agora a gente vai para a nossa chamada, né? Yes, present, I am he e I am res. Então vamos lá. Ana Júlia Enzo Gabriel Eleina Ana Eloá Souza Eloá Sofia José Lucas Lívia Luiz Miguel Isabela Macedo Murila Manuel Maria Vitória Márcia Evelyn Nicolas Nicole Vitória Yudio Gabriel Guayla Rocha Muito bem. Gostei de ouvir vocês aí respondendo a chamadinha. Então, meus amores, a nossa aulinha de hoje vai ser sobre adição, sobre somar. Então, vamos dar uma olhadinha. Primeiro vamos entender o que é somar, né? Olha só. A soma permite unir quantidades. Para saber como adicionar, os números podem decompor-se em dezenas e unidades. E alcançar de maneira fácil e ordenada, o resultado final da soma. Certo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês bem prático. Olha só. Olha só. Eu ganhei um lindo ursinho, né? Em formato de gatinha. E ela, Mia? Ó. Ai, que legal. Pois é. Vamos... É um exemplo. Vamos dizer que o José Lucas me deu uma gatinha, né? De pelúcia. E aí, depois, o José Lucas resolveu me dar um ursinho de pelúcia também. Então, ó. Um mais um é igual a dois, né? Eu tinha só um bichinho de pelúcia. Ganhei mais um. Agora eu tenho dois. Vamos fazer isso usando os dedinhos de vocês, para ficar mais fácil. Olha só. Tenho um mais um é igual a dois, né? Um, dois. Um mais um é igual a dois. Então, vamos dizer que eu tinha já dois ursinhos. Olha só. Eu tinha dois bichinhos de pelúcia. Lindos, né? Minha gatinha, meu ursinho. E ganhei uma linda girafinha de pelúcia. Se eu tinha dois, agora eu tenho quantos? Vamos contar? Então, vamos lá. Um, dois, três. Agora eu tenho três, certo? Vamos fazer com os dedinhos. Olha só. Eu tinha dois, ganhei mais um, fiquei com três. Você pode fazer também usando só a mãozinha, ó. Dois mais um é igual a três, ok? Ah, professora. Eu tenho um tubo de cola amarelo. E aí, o meu coleguinha me deu mais três tubinhos de cola colorida. Se ela tinha um tubinho e ela ganhou três, agora ela ficou com quantos? Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Então, um mais três é igual a quatro. Vamos fazer com os dedinhos. Eu tinha um, ganhei três, fiquei com quatro. Tá bom? Um, dois, três, quatro. Olha só. Vamos usar o dadinho. Lembrando que o símbolo que representa a soma, a adição é a cruz, tá bom? Ela representa o sinalzinho de mais, de adição, tá? Então, vamos lá. Dois, mais. Dois, essa é uma bem fácil aqui pra vocês. Deixa eu ver. Dois, mais seis. Olha só. Dois, mais seis. Dois, mais seis. Vamos contar pra ver quanto é que dá tudo isso. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, dois, mais seis, é igual a oito. Tá bom? Dois, mais seis, é igual a oito. Vamos ver outro exemplo. Vou pegar aqui. Três. Três, mais sete. Vamos contar e ver quanto é que dá tudo. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, três mais sete é igual a dez. Ok? Agora, vem comigo pro quadro pra gente resolver as adições. Olha só. Aqui é a casinha do número um. Então, a gente vai somar e vamos descobrir quanto é que dá. Um mais zero é igual a um. Porque zero não tem nada. Zero não é nada. Não tem nadinha no zero. Então, você vai repetir o um. Um. Agora, olha só. Um mais um. Um mais um é igual a dois. Agora, um mais dois. Eu tinha um. Ganhei dois. Ficou quanto? Três. Um, dois, três. Um mais três. Eita, tá ficando difícil, né? Um. Eu tinha um. Ganhei três. Olha só. Então, um mais três é igual a quatro. Um, dois, três. Três, quatro. Um mais quatro. Eu tinha um dedinho. E agora, eu vou acrescentar mais quatro dedinhos. Vamos ver quanto é que dá. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, um mais quatro é igual a cinco. Agora, um mais cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, um mais cinco é igual a seis. Entenderam? Agora, vamos para o outro lado. Então, um mais seis. Eu tinha um dedinho, né? Um dedinho. E vou acrescentar mais seis dedinhos. Quanto será que ficou agora? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, um mais seis é igual a sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, um mais sete é igual a oito. Um mais oito é igual a... Bora lá descobrir. Usando os dedinhos. Vamos pegar oito. Eu tenho oito dedinhos. E aí, eu acrescento mais um dedinho. Ficou quanto agora? Bora contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, nove. Então, eu tenho nove dedinhos. Um mais oito é igual a nove. E agora, um mais nove. Eu tenho nove dedinhos. Nove. E aí, eu vou acrescentar mais um. Ficou quanto? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, um mais nove é igual a dez. Professora, mas acabou os dedinhos, professora. E agora, como é que eu vou somar um mais dez? Você vai usar o poder da caixolinha. Pois é. Então, vamos lá? Vamos colocar os dez dedinhos. E aí, usando o poder da caixolinha, você vai acrescentar mais um. Na sua imaginação. Então, bora lá. Eu tenho dez dedinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Com mais um, fica onze. Olha só. Tá vendo? Então, um mais dez é igual a onze. Quem se lembra como é que se faz o onze? O onze é um. E o número um de novo. Um e o um. Ok? E aí, estão gostando da aulinha? Estão entendendo? Olha só. Se eu tinha um e ganhei mais um, então eu fiquei com dois. Certo? Se eu tinha dois e ganhei um, eu fico com três. Se eu tinha três, três, e ganhei mais um, eu fico com quatro. Ok? Então, a tarefinha de vocês pra casa não vai ser no livro. Vocês vão escrever numa folha ou no caderninho de vocês. A casinha do número dois. E vocês vão resolver a soma. Tá bom? Depois, se você resolver a soma, você vai somar. Dois mais zero. Dois mais um. Dois mais dois. Dois mais três. Dois mais quatro. Dois mais cinco. Dois mais seis. Dois mais sete. Dois mais oito. Dois mais nove. Dois mais dez. Fez, resolveu. Tira uma foto e manda pra professora. E antes da gente encerrar a nossa aulinha, vai passar um videozinho bem legal que vai contar uma historinha pra vocês. Quem gosta de ouvir a história? Ah, muito bem. Então, ó, faça silêncio, tá bom? E eu espero que você goste da historinha e não se esqueça. Fez a tarefinha, tira uma foto e manda pra professora. Ó, beijão.